Música Quantas vezes aqui neste mundo O crente se vê angustiado e aflito Tudo parece perdido, porém nesta hora Deus o socorro vem lhe trazer Quando passam as horas de angústias Na vida do crente que é servo fiel Ele levanta a cabeça e clama E Deus lhe manda a resposta do céu Não desanimes não, irmão Deus te contempla lá do céu Tudo isto é prova, não te desesperes Creia somente porque ele é fiel Se todos dizem que pra você Não tem mais jeito, não há solução Deus te contempla, te entende, te ama Te consola, irmão Deus conhece a tua vida Teu sofrimento e a tua dor Mas tua benção está tão pertinho Porque Jeová já se levantou Para renovar tuas forças Todo problema ele vai resolver Hoje daqui sairás com a vitória Glorifique a Deus Glorifique a Deus, comece a agradecer Não desanimes não, irmão Deus te contempla lá do céu Tudo isto é prova, não te desesperes Creia somente porque ele é fiel Se todos dizem que pra você Se todos dizem que pra você Não tem mais jeito, não há solução Deus te contempla, te entende, te ama Te consola, irmão Não desanimes não, não desanimes não, irmão Deus te contempla lá do céu Tudo isto é prova, não Não te desesperes Creia somente porque ele é fiel Se todos dizem que pra você Não tem mais jeito, não há solução Deus te contempla, te entende, te ama Te consola, irmão